Eu não sei porquê, mas por algum motivo esse jogo aqui é a melhor cópia de Samba e Surf Porque, por acaso, muitas pessoas que jogaram esse jogo avaliaram o jogo como um jogo muito bom Eu não sei porquê esse jogo tem tanta estrela, mas é essa coisa que eu vou ver agora Fala aí galera! Beleza? Zero Games aqui, trazendo pra vocês E pessoal, hoje estou aqui, gente, nesse jogo que é cópia de Samba e Surf chamado Booze Rush E pessoal, esse daqui promete ser a melhor cópia de Samba e Surf que eu encontrei na Google Play Sério, de todas as cópias, essa daqui é a mais bem avaliada e é a que mais tem estrela na plataforma Então galera, bora ver se esse jogo é bom mesmo E não se esqueça de deixar um like aí e se inscrever no canal Se você conhecer mais cópia de Samba e Surf tão boa quanto essa daqui Deixa aí nos comentários que eu sempre vou ler e responder o máximo que eu puder, beleza? Então beleza galera, parece que a historinha desse jogo é o seguinte, mano A gente é esse garoto aqui que está por algum motivo incomodando esse gorilão E aí ele meio que se solta e tenta perseguir a gente Olha só, o gorilão fica muito irritado e ele se solta, mano Eu acho que o gorilão, velho, fica tão irritado com esse molequezinho, velho Que ele não aguenta mais, o gorilão diz Ah, dane-se, mano, eu vou perseguir esse moleque pra matar e é isso Olha só galera, já começamos aqui Uma coisa que eu já não gostei dos comandos do jogo, galera É que tipo assim, quando a gente pula, por algum motivo o jogo quer levar a câmera junto também E peraí, deixa eu só pegar essa moedada aqui, ó E olha só galera, sempre quando a gente pula, a câmera também pula com nós Cara, eu já não gostei disso e olha só, acabei de morrer aqui Mas já no começo, né Essa foi a única coisa que eu não gostei dos comandos Mas fora isso, agachar, ir pro lado e pro outro vai bem, né Beleza, então eu vou tentar mais uma vez aqui, pessoal Só pra ver se eu consigo ir mais longe, né Porque eu quero ver se esse jogo aqui tem power-ups Tem um bocado de coisa que Samba e Surf, né, cara Como Samba e Surf tem Beleza, então Tá bom, vamos lá Olha só, mano, parece que a cidade mudou aqui Estamos agora em um temazinho chinês, cara Caramba, mano, se esse mapa aqui ficar mudando toda hora Ser bem dinâmico, talvez esse jogo realmente seja uma cópia boa de Samba e Surf, viu, cara Porque infelizmente o Samba e Surf só muda de mapa quando a gente É, muda... Quando vem um novo... Uma nova atualização, né, cara Aí muda de país, aí o mapa muda todo, praticamente Beleza, então, ó, pelo menos os desafios aqui, os parkouros aqui do mapa estão bem diferentes E olha só, galera, pegamos aqui, mano, essa coisa aqui, velho, que parece aqueles sapatos de ski, né, mano Parece que é um sapato mola, né, velho Vamos lá, então Ó, os poderes são bem parecidos com o Samba e Surf, né, cara Tem o Ima clássico, né O clássico Ima Aquela botazinha lá que pulava, que parece ser bastante a bota do Samba e Surf E, cara, sobre o mapa, olha só, ele tá bem razoável Só que esses ônibus tão estranhos, sério, velho Olha só, mano O jogo só pra se diferenciar de Samba e Surf, colocou um ônibus E olha só, galera, olha só, esse jogo parece que promete muito, viu, cara Será que esse jogo é melhor que Samba e Surf, mano? Olha só Já tem uma coisa aqui no jogo que fica trocando de cenário, cara Eu gosto muito disso E eu queria muito que tivesse no Samba e Surf Mano, se tivesse no Samba e Surf, Samba e Surf seria um jogo perfeito E, mano, eu não sei porquê Eu sempre fico metendo a cara nesse obstáculo, velho Eu acho que eu penso que esse obstáculo não existe, né, só pode Mas, beleza, então, galera, vamos dar uma olhada aqui Porque se esse jogo é que nem Samba e Surf, eu fico certeza que ele tem muita skin aqui Olha só as skins, ó Bora dar uma olhada, então, na loja do jogo, galera, pra gente ver o que tem Olha só, tem o nosso personagem principal que ele tem essa cara estranha, mano Olha só o rosto dele, olha só o sorrisinho dele Nossa, que esquisito, né O nome dele é Roy Eu acho que é assim que se fala, né E vamos ver os estilos dele Olha só, tem esse estilo maneirão, né E tem esse estilo aqui que parece mais de Halloween, né, cara Bora dar uma olhada nesse daqui Olha só o estilo dele Olha, mano, o cara tem estilo de lutador mexicano, que legal Tá, tem essa menina aqui que parece bastante que é a irmã do Roy Olha só a cara dela Tenho certeza que é a irmã, é o mesmo rosto, cara Olha só, tem esse estilo aqui que ela fica meio gótica, né, velho Muito top É esse estilozinho aqui bem de... Tá ligado aquela novela chamada Rebelde, mano? É tipo isso Tem a Zoe aqui Olha só, ó Essa Zoe aqui tem um estilo bem maneiro, né Olha só, galera, tem um robozinho Eu gosto bastante do robozinho do Samba e Surf Porque eu não sei porquê, cara Mas é o único robô de jogos que eu gosto, sério Tem esse robozinho aqui que... Olha só, esse estilo preto aqui é muito top Eu gostei muito, viu Tá, tem esse bicho aqui que sei lá o que é isso Parece um Smurf, né, cara Que vira um demoniozinho Tudo bem Tem essa menina aqui que é uma pirata E ela vira a Mulher Maravilha Azul Beleza Tem esse cara aqui, mano Que parece que ele gosta de cobras, né Ele vira uma múmia por algum motivo Tudo a ver, né, cara O cara gosta de cobras e ele vira uma múmia Tá, tem esse grandão aqui, né Que ele fica com sua roupa de academia Tudo bem Deixa eu ver se ele tem outros estilos Não, só tem esses dois mesmo Tá, tem essa mulher egípcia, né Que é uma Cleópatra E por algum motivo ela tem o mesmo roxo daquela menina lá do fundo, né Tá bom Tem um chinesinho aqui, olha só Ó, já gostei Eu gostei desse skin do chinesinho Já gostei desse skin, cara Olha só, muito top mesmo Deixa eu ver esse daqui Olha só, galera Temos um brasileiro aqui, mano Olha, pra mim esse jogo já é 10 E só de representar o Brasil aqui nesse jogo ele já é 10 pra mim Vamos ver os estilos Vixe, mano Do nada um leão É, porque é isso que a gente tem na nossa floresta amazônica Um leão Muito bem, jogo Muito bem Acertou demais, sério É o Paulo, mano O Paulo Tem a Mary Olha só Tá bom Ela parece que é a Havaiana, né, cara Sei lá Parece, pelo menos E tem esse último aqui, né Que é o Jake-san Beleza, mano Ó, esse skin é top É a skin mais cara do jogo parece E ele nem tem estilo, velho Nossa, será que ele corta o... Corta o... O... O gorila, velho Com essa serra Sei lá, mano Ou será que ele usa essa serra Eu espero que sim, né Mas beleza, galera Por enquanto só temos isso, né Tem aqui a loja do jogo Olha, galera Tem as pranchas, né, cara Não podia faltar também Se é uma cópia de Sambu E surf, tem que ter uma... Uma prancha, olha só Muito top mesmo Mas prancha Elas parece que só muda a skin mesmo, né Não é que nem do Sambu e surf Que muda a aparência A cupo completo Ou então O poder, né Olha Essa daqui parece que é top, viu Parece que é uma nuvenzinha, ó Do Dragon Ball Tem uma rosquinha E essa daqui também Ó, olha essa Pô, essa daqui é top, viu Beleza, então Nossa, essa daqui parece bastante Com a do Sambu e surf, pessoal Olha só Igualzinho, velho Aquela prancha que anda rapidão Tá, tem uma tábua de madeira Não sei porque essa tábua de madeira Tá aqui no final E tem essa daqui Beleza É, galera Todas as pranchas aqui Custam só 20 mil moedas Quer dizer, nem todas, né No máximo aqui Que vocês podem gastar com prancha É 20 mil moedas E aí você pode escolher Qualquer uma que você quiser E é isso, galera Vamos lá tentar mais uma vez aqui Que eu ainda... Eu nem sabia que esse jogo Tinha a prancha, né Mas agora Bora ver aqui Tentar usar a prancha Eu acho que é clicando duas vezes, né É, obviamente, né, mano Que nem Sambu e surf Vamos lá, então Deixa aí nos comentários, galera O que vocês acharam desse jogo Beleza Olha só Ele não é tão ruim Mas também não é tão bom, né A única coisa mesmo Que eu não gostei até agora Do jogo, sinceramente Só foi só Esse negócio aí De pular E a câmera vir junto Mas se os desenvolvedores Atualizassem Tirassem isso Deixassem, tipo, pular Só fosse o boneco Já seria bom Nossa, mano Quando eu bato Em alguma parede Demora um tempinho Pro... Pro gorilazinho aparecer Mas tudo bem, né Beleza, então Olha, bati de novo, cara Nossa, eu não sabia Que tinha que pular Pra depois vir pulado Mas tudo bem É, né O gorila também some rapidinho Então tá beleza Tá fácil por enquanto Tá bom Eu não sei se eu já vi Todos os power-ups Que tem nesse jogo Porque se o jogo For igual a Samba e Surf Ainda tá faltando Tipo uma Jetpack Pra gente usar aqui, né A gente já pegou Ima Já pegamos a botazinha Que pula Já pegamos também A estrelazinha, né Do Samba e Surf Que dobra os pontos, né Mas eu acho que agora Só falta mesmo Algum item semelhante Ao Jetpack, né Pessoal Beleza, então Acho que eu vou usar Mais prancha aqui Dessa vez, né Nossa, galera Por algum motivo A prancha desse jogo Acaba muito rápido A gente só tem 13 segundos De prancha, velho Vamos lá, então Completamos até uma missão aí E galera Se vocês conhecerem Mais cópias de Samba e Surf Eu não sei se vocês Jogam cópias de Samba e Surf Já tentaram dar uma olhada Mas se vocês conhecerem Deixa nos comentários Que eu queria muito saber Sério Vamos lá, então Olha só, galera O cenário todo Tentando parar a gente Viu até os carros Parando no meio da estrada ali, viu Muito top Vamos lá, então Mas pra diferenciar os três O jogo só coloca os ônibus ali Os ônibus escolares Mas, velho Já gostei dessas partezinhas aqui E o que é isso aqui? Nossa, galera Olha só isso Fase bônus, mano Bora ver o que tem aqui Nossa, velho Olha só essa fase, pessoal Caraca Gostei, viu Mano Em termos de mapa Com certeza Esse mapa aqui Dá de 10 a 0 No Samba e Surf Sinceramente Mas jogabilidade Samba e Surf Ainda continua ótimo, viu E as animações também Estão muito estranhas, pessoal Sério Eu achei bastante estranho Quando o boneco pula E anda É muito esquisito, cara Nem parece que ele está Aumentando de velocidade Mas tudo bem Vamos lá, então Beleza Eu acho bem travada A animação dele Mas tá Temos aqui essa fase bônus E o que é aquilo ali, cara? Olha, uma caixa, galera Nossa Completamos aqui a fase bônus E conseguimos uma caixa Beleza, então Provavelmente se a gente morrer A gente vai conseguir Abrir essa caixazinha, né? Então vamos lá Bora ver se tem alguma coisa A mais aqui Olha, galera Mano, o cenário desse jogo Muda demais Sério Caramba, mano Eu queria muito Que o cenário de Samba e Surf Fosse assim, velho Porque O cenário desse jogo Muda bastante, viu, cara E olha só O que é isso aqui, galera Nossa, mano Olha só Agora sim virou Samba e Surf Agora sim virou A copa de Samba e Surf Estamos aqui Andando debaixo do metrô, cara E Nossa, velho Acabei morrendo, infelizmente, né? Tá bom Tinha ali a saída do metrô Mas tudo bem Essa parte do metrô aí Faz com certeza De você se sentir no Samba e Surf Mas beleza, galera Vamos ver se a gente consegue Abrir nossa caixazinha Olha só Tá, beleza Então apareceu ali Eu acho que os prêmios Que a gente pode ganhar Beleza Ganhamos aqui Seis pranchas Nossa, mano Que bosta Só foi só isso, galera Caramba Tudo bem, né? Beleza Então, olha Só conseguimos fazer Bater nosso recorde, né? E eu quero ver se vocês conseguem Chegar no meu recorde Olha, obviamente Que vocês conseguem Porque não foi tão grande assim Mas beleza, galera Esse foi aqui O Buiz Rush A melhor cópia de Samba e Surf E avaliado por todas as pessoas Que jogaram esse jogo Beleza? Eu espero que vocês deixem seu like Se inscrevam no canal E também Não se esqueçam de ativar o sininho Para vocês não perderem mais vídeos Como esse Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui E valeu Falou E fui!